Secretário, por que havia uma baladeira à disposição de um agente penitenciário em São Paulo, em uma unidade prisional? Porque não havia uma outra arma. Porque nós não tínhamos a quantidade de agentes necessária para que tivéssemos uma ação social, de ressocialização. Eu repito muito, ressocialização, porque essa é a função do Estado. É pegar um preso marginalizado e entregá-lo ressocializado. Não é pegar um preso, afastá-lo da sociedade e deixá-lo amontoado com outros presos. O Estado sabia disso? O Estado não sabia que era tão grave quanto é. E aí, se você me perguntar, você ficou irritado com as charges, com as notícias nacionais com relação a essa baladeira? Eu não fiquei irritado. Eu fiquei indignado, como cidadão brasileiro, com a situação que chegou ao sistema prisional do Rio Grande do Norte, que não é o pior do Brasil. Ainda temos Estados que não tem nem agente penitenciário. Mas isso não serve de escudo, não. É lamentável. E fiquei irritado. Porque não é justo que se usasse o nome do líder do meu partido, o deputado João Maia, um homem absolutamente testado na administração pública e privada, um homem que chegou ao cargo de ministro de Estado, ter a sua imagem vinculada ao uso de uma baladeira. Aliás, como ele é do bom lugar, lá em Jardim Piranjo, ele usou muita baladeira na vida dele. Porém, esse tipo de ilação, ela é muito ruim, porque você faz uma aliança política para poder mostrar o que seu partido é capaz de fazer. Se não se dá a condição técnica do seu partido mostrar o que é capaz de fazer, essa aliança administrativa vai terminar comprometendo até a aliança política. Secretário, o senhor falou que falta ali pessoal qualificado no começo da entrevista. Em pontos chaves. Em pontos chaves. E quantidade de pessoas? Por exemplo, está faltando contratar agentes penitenciários? Está. Quantos? Até 2014, no mínimo, 500 agentes. Há previsão para isso? Há orçamento para isso? Há concurso previsto para isso? Eu tenho 500 agentes penitenciários aprovados, faltando só fazer a última fase, que é o treinamento, para que possam entrar no sistema. Até para que eu possa tirar peças que não estão honrando o cargo de servidor público. O que eu fico mais triste, Fred, é que eu sempre tive o sonho de poder agir, de poder ajudar como gestor público o Estado do Rio Grande do Norte. Eu sempre tive essa vocação de ajudar ao meu Estado. Eu fiz isso no Poder Legislativo, como assessor parlamentar da Câmara dos Deputados, do Senado da República. Eu fiz isso como desembargador do Tribunal Regional Eleitoral, onde durante três anos e meio eu relatei os processos mais importantes do Estado do Rio Grande do Norte. em todos os mais importantes, o Tribunal Superior Eleitoral manteve a minha decisão e eu queria poder mostrar essa capacidade e essa vocação política institucional no Poder Executivo. Acho que nesses 60 dias, e pelo que a gente escuta nas redes sociais que eu vejo, e acho extremamente importante, na imprensa que tem sido uma parceira importante, as pessoas hoje continuam confiando no nosso trabalho, no trabalho do nosso partido. As pessoas hoje, e a gente vê muito comentário dizendo assim, se depender do secretário Fábio Holanda, as coisas na Secretaria de Justiça vão melhorar. No que dependeram de mim, melhoraram. No que dependerem de eu continuar trabalhando 20 horas por dia, e quem quiser pode passar um Twitter para mim às 4 da manhã, ou fazer uma ligação que vai ver que eu estarei acordado. Até meia-noite eu farei isso, continuarei a fazer isso, em detimento da minha vida profissional como advogado, que eu não posso mais advogar enquanto for secretário, em detimento da minha família com um filho de 14 anos e uma filha de 12 anos, que eu estou privando do meu convívio, em detimento do meu escritório de advocacia em Brasília, que eu estou indo a Brasília cuidar das coisas da secretaria e não tenho tempo nem de passar lá. Então, em detimento de tudo isso, eu me proponho a continuar. Agora, eu preciso poder colocar nos locais chaves os técnicos chaves. Eu jamais, em momento algum, farei política com a Secretaria de Justiça e Cidadania. E para que o partido quer uma secretaria se ele não pode fazer política? Para mostrar que o partido que é competente no desenvolvimento econômico, comprovado no Rio Grande do Norte e no Brasil, é competente também na área social. Agora, eu só estarei aqui se a gente puder vislumbrar, eu e o meu partido, essa possibilidade. Eu não me apego a cargos, eu me apego a causas. E a essa causa dos direitos humanos, eu servirei durante toda a minha vida. Secretário, isso é o ultimato? Isso é uma constatação. O governo precisa definir o que é que ele quer para os nossos filhos, os nossos netos e para todos nós. Se o governo acha que eu estou errado, não tem problema. Entre em contato com o meu partido e diga, Olha, vocês precisam decidir se vão indicar uma outra pessoa ou se vão se afastar da administração do governo Rosalba Cialino. Ou então, o cargo juridicamente é da governadora. Eu não terei nenhum constrangimento em deixar a secretaria. Eu terei constrangimento em ficar na secretaria e não conseguir desenvolver um bom trabalho com o dinheiro do contribuinte do Rio Grande do Norte. Secretário, falando em dinheiro, o senhor está nomeado há mais de dois meses em diário oficial. O senhor não recebeu salário do governo do estado? Não, o governo não conseguiu me pagar até hoje. Por quê? Tem que perguntar à secretaria da administração. Não recebi salário, não recebi diária. O motorista é o meu e eu pago. Então, é um sacrifício que não era para acontecer. O secretário do estado no Rio Grande do Norte ganha R$ 8 mil. Se nós formos olhar quanto ganha o correspondente a um secretário do estado, no poder judiciário, no tribunal de contas, na Assembleia Legislativa, nós vamos ver que o poder que é mais importante, que é o executivo, que muda com mais rapidez a realidade da sociedade, está completamente sucateado. E não é uma coisa desse governo. Porém, precisa que a sociedade tome consciência disso e diga, epa, peraí, não podemos aceitar que os gestores dos nossos recursos sejam tão mal apoiados. Isso está prejudicando o crescimento ou a possibilidade de crescimento do Rio Grande do Norte. Não é nenhum mérito, no meu entender, não é algo que sirva de regozijo um secretário do estado ganhar R$ 8 mil, um secretário adjunto ganhar R$ 4.700, um coordenador de administração penitenciária ganhar R$ 2.850 e o chefe da unidade de finanças e planejamento da secretaria ganhar R$ 1.850 para gerir um orçamento que, no ano passado, aplicou R$ 30 milhões do contribuinte do Rio Grande do Norte. Ou o governo se dispõe a mudar essa realidade, ou eu vou torcer pelo governo. Mas vou torcer que o deputado João Maia diga, não, o nosso partido deu a contribuição fazendo essa radiografia e agora nós vamos juntos buscar outras possibilidades e ajudar o Rio Grande do Norte, como sempre fez. Não precisava o PR estar na base do governo para o deputado João Maia pegar R$ 22 milhões das emendas de comissão e colocar para o Distrito Industrial de Caicó a ser gerido pelo governo do estado do Rio Grande do Norte. Não precisa o PR estar na base do governo porque o deputado João Maia continuará pensando e lutando pelo progresso do Rio Grande do Norte. Não precisa o PR estar na base do governo para a Fábio Holanda estar à disposição da luta por uma justiça mais célere, por um sistema penitenciário melhor, pelos direitos humanos efetivos, por um programa de proteção de testemunha, que é algo que está me tirando o sono. O estado do Rio Grande do Norte não tem hoje um convênio para gerir o programa de proteção de testemunha. Então, o estado chama um cidadão seu e diz dê o seu testemunho que nós garantimos a sua vida e nós não estamos garantindo a vida e, consequentemente, estamos prejudicando um programa que mundialmente é importante e que no Brasil e no Rio Grande do Norte também é. Esse tipo de realidade eu não vou admitir compactuar com ele porque não é do meu feitio e não é do feitio do meu partido. O meu partido tem a cara da competência e do desenvolvimento e, se depender de mim, vai continuar assim. A disposição do governo Rosalba. Agora, ela tem que decidir se quer ou não o PR de fato gerindo os destinos da Justiça e da Cidadania do Rio Grande do Norte. Ou se o PR está errado nessa avaliação e deve continuar como está. Agora, se o PR achar que eu estou enganado nessa avaliação, também eu não terei nenhum constrangimento em ver o meu partido indicando uma outra pessoa. Pelo que eu conheço o deputado João Maio, ele não fará isso. Doutor Fábio Holanda, o senhor está há dois meses, como eu falei agora há pouco, à frente da Secretaria de Justiça da Cidadania, que lida diretamente com o sistema penitenciário. Nesses dois meses, o senhor vai receber alguma ameaça? A ameaça são telefonemas. No seu telefone particular? No meu telefone particular e no meu telefone da Secretaria, eu recebo ligações em que as pessoas ficam em silêncio. Eu recebi, indo andando na rua e o carro de trás começar a dar sinal de luz e eu entrar e ir para casa. Meus filhos, essa semana, ontem eu estava em Brasília, recebi a ligação do meu filho, que estava saindo do colégio, onde ele faz aula particular à tarde, e um carro começou a buzinar atrás do carro que ele estava. Eu soube, através de informações oficiais no Ministério da Justiça, que como o Comando Vermelho está aqui, é necessário que se tenha cuidado e eu não tenho escolta. Por quê? Porque essa escolta precisa ser feita pela Polícia Militar, através de homens do BOPE. E eu os pedi e eles não foram enviados. Mas até minha vida eu aceito colocar em risco, desde que eu vejo o sistema evoluindo. A vida dos meus filhos não, espero que não haja isso de novo. Mas a minha eu admito colocar em risco. Agora eu quero ver o Estado avançar. Não estou pedindo aqui escolta, eu estou pedindo indicações técnicas para os cargos técnicos. A escolta, o governo tem que pensar, é prioridade a segurança de um secretário seu, se é comandante da polícia, eu quero uma escolta para o secretário de Justiça e Cidadania. E aí e aí e aí O que é isso?